Bom, vacinar-se contra a covid-19 é um direito ou um dever? Pois é, essa questão chegou até o Supremo Tribunal Federal que analisa a polêmica sob a luz da Constituição. Desde sexta-feira, uma decisão liminar suspende parcialmente a portaria do governo federal que proíbe a demissão por justa causa de quem se recusar a tomar a vacina contra a covid-19. O motivo alegado na decisão jurídica é que num caso como este de uma pandemia que coloca a saúde pública em risco, o direito coletivo deve superar o direito individual. No início da pandemia, a Câmara de Dirigentes Logistas de BH criou um programa de prevenção ao coronavírus. Por meio do radar covid, a CDL monitora diariamente a saúde dos trabalhadores. Além do acompanhamento de casos confirmados e suspeitos, o RH solicita aos colaboradores a apresentação das carteiras de vacinação. Não é uma medida obrigatória, mas tem boa adesão. Hoje nós estamos aí na faixa de 64% já de pessoas que já fizeram a primeira, a primeira dose, 50% que já estão na segunda. Então, nós temos recebido, temos tido uma boa adesão dos nossos colaboradores. O bom exemplo de censo coletivo contrasta com a decisão do Ministério do Trabalho, que publicou portaria proibindo que empresas exijam comprovante de vacinação contra a covid no ato da contratação ou manutenção do emprego. O governo federal considera que o pedido de certificado de vacinação é segregacionista. Duas frentes tentavam derrubar a medida, uma no Congresso e outra na Justiça. Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal derrubou parte da portaria, autorizando os empregadores a exigir, sim, o comprovante de vacina dos funcionários. Além disso, também poderá haver demissão de quem se recusar a fornecer o comprovante, desde que isso aconteça como última medida, dentro do critério de proporcionalidade, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso. Nós temos leis que, me parecem, autorizam os empregadores a restringir o acesso de empregados que individualmente são resistentes à vacinação, que não querem se vacinar, e temos também autorização geral do Supremo Tribunal Federal de reconhecimento da constitucionalidade O juiz questiona outros pontos da portaria que foi publicada num feriado, em uma edição extra do Diário Oficial da União. Ela traz o que chama de inconstitucionalidade formal, porque estabelece regra diferente ao que está posto no mercado de trabalho e que contrasta com o entendimento da OMS e do STF, com decisões baseadas em valores científicos. Então, por tudo isso, essa portaria acabou se mostrando bastante inusitada, pitoresca, e também porque ela acaba criando uma supremacia de uma pretensa liberdade individual sobre interesses coletivos. É difícil reconhecer qualquer tipo de caráter absoluto num direito, não existe nenhum direito que seja de fato absoluto, e não existe uma liberdade individual de infectar o próximo ou de sobrepor a sua compreensão pessoal sobre vacinação, criando prejuízos para toda uma política planetária de saúde pública que envolve a vacinação. Bom, a decisão será levada para o Plenário Virtual do Supremo, mas ainda sem data definida.